Olá Guarabira, eu estou aqui hoje com Joselane. Joselane, ela consegue, sabe, trazer alegria para pessoas, revitalizar as pessoas. Para quem conhece os protetos que fazem as famosas chapas, só que no curso existia uma especialidade, que era de prótese de buco maxilofacial, que são pacientes que tiveram câncer, sofreram algum acidente e perderam a orelha, palato, nariz, o olho. E no curso a gente aprende a reabilitar esse paciente, fazer a prótese. E só pude ter essa oportunidade de fazer esse curso diferencial através do transporte universitário. Se não fosse esse transporte, como eu ia chegar à faculdade? Não tenho condições financeiras de bancar a minha estadiana, a cidade de uma pessoa, nem de pagar o transporte. Então eu devo isso à gestão, ao projeto do Saldor Zanato Toscano, o senhor Marco Diogo, Raimundo Macedo. É uma importância esse projeto, Marcos, porque você leva o aluno a realizar um sonho. E através disso, hoje eu estou indo no segundo curso, no quinto período de odontologia, também mais uma vez utilizando o transporte universitário para a Campina Grande. Então eu estou realizando o meu segundo sonho através desse projeto. Então de 2013 para cá, com o trabalho em Guarabira, que começou com o Zenob, que eu estou hoje com você, dá a condição e proporciona às pessoas a realizar o sonho e fazer o curso que realmente se identifica. Vamos continuar sonhando. E sorrindo. E sorrindo. Porque quando a gente sonha, a gente realiza. Guarabira é uma cidade maravilhosa, onde os sonhos não param e não vão parar. E aí